Coisas de Agora. Apoio DJ. Tecnologia em eventos. O conceito global Amazing in Motion é tema da Lexus na 28ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. O principal destaque do stand é a primeira aparição na América Latina do SUV Compacto NX, que estará disponível no mercado nacional no primeiro trimestre de 2015. Com estilo arrojado e design inovador, o NX fez sua estreia em duas versões, 200T Luxury e 200TF Sport. A alta performance é a palavra-chave, modelo que possui transmissão automática de 6 velocidades e traz sob o capô o motor estreante de 2 litros de 4 cilindros turbo, que gera 238 cavalos de potência. Redefinindo a interação entre o motorista e o veículo, o utilitário esportivo compacto traz itens tecnológicos como o primeiro medidor de pressão do turbo da marca e o inédito medidor de aceleração da força G. Seu design primoroso funde as partes frontal e traseira em uma forma de diamante. Internamente, ele segue o mesmo padrão de conforto e luxo típico dos veículos da Lexus, com acabamentos requintados. Com 2,66 metros de entre-eixos, o NX está no topo de sua categoria, também em termos de espaço interno para os passageiros dos bancos traseiros. Completo em relação à segurança, o SUV é equipado com 10 airbags entre diversos sistemas tecnológicos. Outra novidade que pode ser admirada pelos fãs das quatro rodas é o RC Coupé, apresentado como conceito em 2013 e já disponível para vendas no Japão. O modelo une um design extremamente marcante com um propulsor híbrido de alta performance. Além das atrações inéditas, também é possível ver toda a gama da Lexus, como o CT200H, híbrido eleito pelo mercado americano como favorito. O IS 250 está na sua terceira edição e com carroceria ainda mais rígida e estável. O ES 350, que apresenta a nova geração do sedã mais vendido da Lexus no mundo e é equipado com motor V6 3.5 litros dual VVTi com 227 cavalos de potência. O LS 460L, que é considerado um dos modelos de maior prestígio do mercado e que tem mais de 347 cavalos de potência. E ainda o SUV médio RX 350, primeiro crossover de luxo do mundo. Todas as atrações da Lexus mostram o potencial da marca em produzir veículos de luxo sem perder o foco em alta performance. Coisas de Agora Apoio DJ Tecnologia em Eventos Apoio DJ Apoio DJ Apoio DJ Obrigado.